A partir de hoje estão abertas as inscrições para o vestibular especial de inverno da Universidade Fevale. A instituição oferece 792 vagas divididas em cursos presenciais e à distância. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio a responsável pelo processo seletivo da Fevale, Karen. Como vai? Boa noite, Karen. Boa noite, tudo bem? Karen, então é uma grande oportunidade para quem não conseguiu fazer o vestibular e ingressar na universidade. Ainda dá tempo, então. Ainda dá tempo. Hoje iniciaram as inscrições, elas vão até o dia 19 de julho. E nós estamos ofertando 33 cursos, dentre eles 4 cursos à distância. E essas inscrições são realizadas pelo site e também aqui no atendimento da Fevale, Karen? Exato. As inscrições estão pelo site da Fevale. O Campus 1 e o Campus 2 estão recebendo inscrições também presencialmente. E, Karen, como é que vai funcionar, então, essa edição do vestibular especial? É uma prova só, enfim, varia conforme o curso? Como é que funciona? O processo seletivo, ele é um pouquinho diferente do vestibular de inverno, né? O vestibular especial, ele ocorre com duas formas de seleção. O candidato, ele pode optar entre a redação Fevale, na qual ele vem até a instituição e realiza a redação, ou pela redação do Enem, no qual ele, dentre os anos de 2010 e 2012, ele pode se inscrever utilizando a nota da redação do Enem. E essa prova vai ser realizada quando e de que maneira, Karen? No dia 22 de julho, segunda-feira, a prova inicia às 19 horas até às 21 horas. O candidato, então, ele pode chegar uns minutinhos antes, a partir das 6, a gente já tem o acesso ao prédio, prédio vermelho, aqui da instituição, e ele pode fazer a identificação para ingressar em sala de aula. E, Karen, esse vestibular especial, ele geralmente, qual é a demanda? As pessoas procuram mais do que o vestibular especial de verão, é menos? Como é que funciona? Normalmente, quem procura o vestibular especial é aquele candidato que acabou perdendo a oportunidade de prestar o vestibular de inverno conosco, né? Então, ele tem a chance agora, com os cursos que a gente está oferecendo, de ingressar na instituição. Karen, então, quais são os cursos mais procurados aí nesse vestibular especial de inverno? A gente tem uma oferta nos cursos do ISET, nós temos o curso de moda, nós temos o curso de administração noturno, biomedicina, quiropraxia, dentre os outros, né, que estão sendo oferecidos. No site da FEVAL, a gente tem divulgado todos os cursos, as vagas oferecidas, o manual do vestibulando, com todas as informações pertinentes para a prova, para a realização da matrícula posteriormente, né, após a realização no dia 22. No dia 24, nós divulgamos os candidatos classificados no processo seletivo. Ok, então. Karen, muito obrigado. Então, mais uma grande oportunidade aí. Agora é a última chance mesmo, quem não conseguir, só no vestibular de verão, né, Karen? Isso mesmo. Ok, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Carlos.